E a gente já começa o alerta de hoje mostrando pra você um termo de ajustamento de conduta que foi assinado pelo Ministério Público e a transportadora responsável por uma carreta que transportava etanol que tombou na União Indústria, isso no ano de 2017. Confira os detalhes comigo. Em agosto de 2017, uma carreta carregada com 45 mil litros de etanol tombou na BR-267. O combustível caiu na pista. Quase dois anos depois, a empresa de transportes responsável pela carga assinou um termo se comprometendo a pagar pouco mais de 104 mil reais ao Estado de Minas Gerais. Segundo o Ministério Público, a quantia vai ser repassada à Associação Pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora. O acidente aconteceu no dia 2 de agosto de 2017. O combustível era transportado do Rio de Janeiro para o Estado do Espírito Santo. Na época, o motorista disse que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um caminhão que seguia no sentido contrário. O derramamento do combustível causou a interrupção da circulação de veículos na BR-267, próxima à usina hidrelétrica de Marmelos. Havia o risco de explosão. Quanto maior a temperatura, mais os vapores de combustível vão exalando para fora. Então vai aumentando o risco de explosão. Então a gente faz sempre o resqueamento da carga que foi acidentada aqui. Documentos do Corpo de Bombeiros afirmam que houve demora de dois dias para a empresa responsável pelo transporte retirar o veículo do local. Segundo o MP, o vazamento do combustível para a rodovia e para o curso d'água causou danos materiais e ambientais. E também gerou transtornos para os usuários da via. O valor da indenização foi definido após um estudo técnico e atualizado monetariamente. Um termo de ajustamento de conduta ambiental foi assinado entre a empresa de transportes e o Ministério Público de Minas Gerais. Caso não cumpra o acordo, a empresa vai ser multada em mil reais por dia de atraso. Os valores pagos por conta do descumprimento vão ser destinados ao Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais. Está aí, portanto, o transtorno causado por causa do tombamento dessa carreta que a gente acompanhou no ano de 2017, logo dois anos depois. Está aí esse termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a transportadora. Mais de 100 mil reais o valor dessa indenização. A gente vai continuar acompanhando, tá bom? Então, vamos lá.